Música 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 E também Música 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 Obrigado. Ó a bala aqui ó. É. Por isso que ele faz, a gente fala que precisa se movimentar alto ao longo que ele faz. Teve três projetos que voltaram. É? É. Batiu na manca e voltou. Se ele estiver preso, daí ele passa. Desce nesse movimento aqui. Vou chegar com um lá, porque eu sou 30 aí de fundo. Não, não tem. Não tem necessidade. Nós não temos 40, 45. 40, 45 é uma rearma que está na mão do tráfico. Por que a gente não tinha opção? É. É. Está na mão do tráfico, né? Porque o bandido normal, ele está com 38, 380, 32, 22. É difícil sair. Está quase. Esse não, esse está mais móvel. Essa só caiu fora, né? É. Até quebrou. Será que tem tanta bala aí que a gente nem sabe isso aí. Nem sai qual que é. Realmente não é. Porque a calibre é outra. Agora ficou achatada. Não última vez por isso aqui. A bola... Timo? É legal pra mim? Já que ela tira possível. Cara, é um unicefato, né? Você irá atirar bem mais perto. Você irá atirar bem mais perto. Olha aqui. Se você atirar bem mais perto. Se você ficar perto, eu corro o risco para o projeto de volta. Entendeu? E eu não pego a munição no pique da velocidade. Quanto mais perto, menos velocidade. Ela consegue. É, eu estou fazendo essas perguntas porque eu nunca atirei. Nunca... Não sei... A velocidade... Pique. Ela sai com pólvora no trás dela, dentro de cima. Quando ela saiu de um arrasto no canto, ela... É isso. Ela vai ter um pico a 8 ou 10 metros. De distância que ela... Na maior velocidade dela. Não é na boca do pique. Caramba! Avento? Não é na boca do pique do pique do pique do pique. É isso aí. É isso aí. Ou já está. Ah, eu disse que... Eu... 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 É um material leve e desistente. Aguentou? Aguentou. Só soltou a... Não, aqui soltou a bolinha, mas ela está presa. Não, descolou. Ajudou muito tiro. Mas no carro eu não tenho esse problema. É, na verdade, isso aqui, até para vocês entenderem, isso aqui a gente faz essa... a distância de cola, volume de cola, o carro é completamente diferente, tá? A gente tem espaçamento calculado, volume, por isso que tem funcionado...